Alô palhaça, palhaça de violeiros Alô palhaça, palhaça de violeiros Pedaço de chão querido desse torrão brasileiro Palhaça, bela palhaça, terra de moça bonita A cidade que nas cresce, não o povo acredita Palhaça tem pescador, tem gente boa e de fé Nosso santo quadroeiro, bom Jesus de Nazaré Alô palhaça, palhaça de violeiros Alô palhaça, palhaça de violeiros Tudo certinho, tudo certinho É o programa Palhaça de Violeiros Hoje aqui no Rio Grande E olha só o negócio Na casa do Adjaires Aqui na comunidade do Rio Grande Palhaça Santa Catarina Pra não deixar o Adjaires nervoso Eu vou começar uma conversinha bem rapidinha Lá com a ponta direita De violeiros, tudo certinho, meu Deus Tudo certinho, nosso portinho a todos vocês Que estão aqui presentes no bar do Adjaires 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 Adjaires, né E eu quero mandar uma pergunta Por que não tem gaúcho se aqui é Rio Grande? Ah, bom, bom, bom Depois o Adjaires vai responder pra gente Tirando o Diodel que está lá na ponta direita Do ladinho dele, quem é que está ali, rapaz? O Dominguinhos Quem é o Dominguinhos? O Dominguinhos é lá de Alfredo Wagner Uma comunidade chamada Caesquete E que o projeto Palhoça Violeira Já foi lá diversas vezes Na verdade, o Dominguinhos É o rei do porco do Tacho Dominguinhos, bom dia E estudo Bom dia, povo Como é que está tudo com vocês aí? Me conta essa porcaiada lá do Tacho Coisa linda, hein? Agora, dia 11, dia 10 Está tudo pra vocês conferirem lá Vai ser no sítio Ah, essa é a primeira cavalgada lá do Pelo Duro Os Teimosos do Caeté Coisa linda Nós estaremos no projeto Palhaça Violeira De 11 de Abril Primeira cavalgada pelo Duro Mas então Lá na comunidade do Caeté e Santo Ojo E o jantar nesse animal caminhando Com o parceiro, você falou Parceiro Agora já arrumou ser parceiro pra mim Mas tem uma curiosidade Quando nós colocamos o Alfredo Wagner Lá no Caeté Lá no Dominguinhos Ele fez um porco do Tacho Mas isso é muito gostoso E eu tenho um galpão Que ele beneficia a cebola Ah, verdade Cebola Aquela cebola que não acaba mais Caminhões de cebola E no churrasco faltou a salada de cebola Por que foi isso, Dominguinhos? Porque só tinha pepino, hein, Gilberto? Ah, é isso aí Ô, Dominguinhos Dá o microfone pro Niltinho da Silveira Eu quero conversar com o Niltinho da Silveira O Niltinho da Silveira, pra quem não sabe Ele foi parceiro do Portãozinho Portãozinho Niltinho da Silveira Quando o Portãozinho se separou Do Porteirinha Fez dupla com o Niltinho da Silveira Por um período Até a morte do Portãozinho Num acidente de automóvel Niltinho da Silveira Muito bom te ver, Curi É bom, né, meu Deus? Que história Esse pessoal bacana que a gente tem em presente, né? Também é muito bom Porque o Portãozinho sempre falava comigo É muito bom a gente cantar Ou tem gente que gosta de montar sempre também Legal, então, legal Agora o Dijares não escapa Dijares, meu querido, o microfone é todo seu Obrigado, senhor Eu posso você dar um bom dia pra tudo Bom dia, pessoal, que deram aí Aparecendo aí, cara, agradecer tudo o pessoal aí Agradecer o palhaço Palhaço, palhaço e goleiro, né? Agradecer o Miller aí, o Marrinho aí A gente tá dando aí E agradecer os goleiros que estão aí Rapaziada aí, o ceguinha aí Ah, o João Santos, o João Santos. E tem mais gente escondida aí, tem mais gente escondida aí. Tem, tem mais cantores escondidas. Tem mais, tem mais. Bom, Jair, se você for, nós estamos gravando para o YouTube, para o mundo. Se você fosse mandar um abraço agora, manda, aproveita e gasta teus abraços. Eu quero mandar uma abraço para tudo que apareceu aí, para minha família que está me ajudando. Com certeza. Com certeza. Agradecer o oficinho aí, o Robson. Ah, garulho. Com certeza, o maior apoio pessoal aí. E está tudo certo. Bom, Jair, eu quero dizer para você que eu fiquei muito feliz com o teu convite, por trazer o palhaço da violeta aqui do Rio Grande. E dizer também que daqui a pouquinho eu vou fazer umas ceninhas aí, para mostrar a todo mundo do nosso vídeo. Porque só mostrar a nós não dá, né? Tem que mostrar a todo mundo aí. Mostrar o pessoal tudo. E dizer para vocês que fiquem à vontade, sejam felizes hoje, porque eu sei que nós vamos sair daqui só às oito da noite. A melhor coisa que tem é almoço atrasada. A almoço atrasada é a melhor coisa que tem. Porque aí a gente vai com uma fome da noite. A Jair, obrigado de coração. A Jair, obrigado de coração. Vamos cortar a nossa gravação para preparar Niltinho da Silvênia e Dionel. Um grande abraço para todos vocês. Um grande abraço para todos vocês que chegaram aqui. Olha só, Dionel. Olha só quem está esperando aí para cantar um pouquinho. A Dilson. Ah, daqui a pouco a Dilson está bem acompanhado, só uma mulher bonita, hein? Só uma mulher bonita. Olha só quem está esperando aí para a Dilson. É, daqui a pouquinho a Dilson vai cantar com a gente também. O João Santos já cantou e vai voltar. Grande abraço para o João Santos. E daqui a pouquinho vai chegar aqui também o Dauri, o Dauri e o Rui do Acordião. Ou seja, show com pé, né? Show com pé. E também, Dionel, a estreia do programa Grande Floripa News. Grande Floripa News, que é um programa jornalístico que pretende mostrar isso. Os eventos de show dos artistas em toda a Grande Floripa. Mas é assim, todo o conjunto dele põe a mão e se aprende vai ser sucesso com certeza. Com certeza, Dionel. A partir deste momento, Dionel, filho da chuveira, no comando de vocês. Vamos cantar uma moda. Quando eu cantava com o parceiro dele, o Portãozinho, que é a desconhecida, né? Isso. Nós gravamos essa música também, né? Música Dirigido sempre em velocidade Porém, numa tarde, alguém me alcançou Rotei pelo ombro, estava me olhando Eu, a vez seguida, ela foi e passou Ela e o meu carro foi em minha frente Brincando com a gente, acertando a mão Foi mais um direito mais que eu tive na vida Ao sentir amor pela desconhecida E talvez brincar com o meu coração Música Tentou para que eu se apanhasse, eu parei o carro e você me saiu. Ela foi embora, o bilhete ficou, mas neste momento eu nunca me esqueço. Quando associei do seu endereço, as águas do rio mesmo levou. Mas ainda resta a pequena esperança, espero que ela também esqueceu. Porque esse um dia ela me ouvi cantando, ficará sabendo que aquele sou eu. Tento que escreva se estiver ouvindo, pois seu endereço a água levou. Se não escreverem, decidistarei, jamais vou saber com quem namorei. E ela também com quem namorou. Nossa linda, coisa linda! Vamos aplaudir o time da Silveira, de Orelha. E não são duplas, hein? Não são duplas. Mas vai ser pra segmento mais grande. É, já estão chegando lá, já estão chegando lá. Com certeza, nós veremos logo, logo esses dois em dupla. Coisa linda, hein, Daniel? No comando de vocês. Cantando com o meu tio não tem quem não canta bem, né? Não tem, não tem. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos cantar uma moda também. Do Chico Reino Paraná. Canarinho Prisioneiro Sou aquele canarinho que tentou em seu terreiro. Enfesa, em sua chique merda, eu tentava, o direito. Depois fui pra uma gaiola, e quem quiseram de seu teiro? Me levaram pra cidade e trocaram por dinheiro. Amoroso, aquele prédio era onde eu morava Fiz formado pra cantar, mas em tristeza eu não cansava Naquele viver de preto, muitas vezes eu imaginava Se eu não fazia essa gaiola, o meu ser é o que eu montava Fiz formado pra cantar, mas em tristeza eu não cansava Fiz formado pra cantar, mas em tristeza eu não cansava Abreu o seu coração, abriu a porta da grave retirando da prisão Vai embora, canarinho, vai cantar no seu sertão Fiz formado pra cantar, mas em tristeza eu não cansava Anunciando o carnesreiro, meu querido amor Sobre fogo, outra floresta e alegando minha amada Fiz formado pra cantar, mas em tristeza eu não cansava E aí